Essa pergunta foi da Camila, sou muito tímida, insegura, na hora de falar com pessoas que eu não conheço, as pessoas falam e eu só sei rir, para apresentar em público eu tenho muita vergonha e acabo perdendo o contexto do assunto, esqueço o que eu estava falando, me ajuda. Tudo isso aí, você não conseguir falar, parece que as ideias não vêm na sua mente, você só fica olhando para a pessoa e sorrindo assim, por onde que eu começo a conversa, tudo isso é uma questão emocional, não é só timidez, mas também é vergonha, ansiedade, medo, insegurança, tudo isso junto, ou seja, estados emocionais que não vão te ajudar a falar em público, o que é que você precisa fazer? Você precisa dominar suas emoções. O detalhe é que, e eu sempre falo isso, seja gratuito ou na formação online efeitual, óbvio, de uma forma muito mais profunda, com exercícios, enfim, mas eu sempre digo isso para você, nós precisamos controlar as nossas emoções, mas dona Sara Meira e dona Camila, a gente não controla. As nossas emoções, elas são disparadas no nosso organismo pelo sistema límbico, em outros sistemas também do nosso sistema nervoso central, aí dizendo, mas assim, em especial, uma das áreas é o sistema límbico e você não tem controle. Só que você tem controle na área que dispara o seu sentimento, que são os seus pensamentos, ou seja, se você, eu acabei de te apresentar uma pessoa, eu chego assim, oi Camila, essa daqui é a Sara, ah, peraí gente, já volto e uuuh, saio. Esse sentimento que você tem de não conseguir se colocar, igual você falou, que a pessoa fala e eu só fico rindo, e se eu vou me apresentar em público eu fico com vergonha, eu perco o contexto, né, eu esqueço que eu ia falar, esse ponto todo está ligado ao que você pensa na hora da situação. O que você pensa na hora? Você pensa, ah, e se a Sara não gostar de mim? Ah, e se alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder? Ah, meu Deus, olha quem está ali no público, essa pessoa sabe muito mais do que eu. Então, esses tipos de pensamentos vão disparar em você, ansiedade, vergonha, timidez, medo, receio. O que você precisa é mudar o pensamento que você tem. E não é mudar, tipo, a força do pensamento positivo, não é isso não, é você mudar de uma forma estratégica. Exemplo, hoje eu estou melhor do que ontem, inclusive, ó, a frase do quadro que a gente tem aqui no fundo, não sei se dá para você ver ou não, mas diz hoje melhor do que ontem. Então, quando você percebe que você, a sua apresentação de hoje, o seu jeito de conversar com a Sara foi melhor do que ontem, você está no caminho. Então, a cada dia que eu vou me apresentar, eu busco viver hoje melhor do que ontem. Cada live que eu vou fazer tem que ser melhor do que a live anterior. Então, diga isso para você. Eu estou num processo de desenvolvimento. Hoje eu estou melhor do que ontem. E aí eu já vou dar uma outra dica para você, não se compare aos outros, se compare a você mesmo. Você está evoluindo? Você está no caminho certo. Aí eu já vou fazer uma pausa aqui. Essa dica com a pergunta da Camila contribuiu, deixa aqui, hashtag contribuiu. E se você também tiver dúvidas, perguntas, deixa suas dúvidas, suas perguntas, tudinho aqui abaixo com a hashtag Giresponde. Quem sabe a próxima é a sua. Tchau, 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 tchau.